Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. E olha o que eu preparei para vocês hoje. Para quem acompanha os nossos vídeos sabe que eu sou apaixonada pela cor rosa. Então eu decidi mostrar alguns produtinhos para você que também amam essa cor. Olha só quantos produtos, gente. Fiz um cantinho aqui, todo decorado, para ficar mais legal para vocês visualizarem os produtos, gente. Então acompanha esse vídeo aí até o final. Gente, como eu ia falando aqui, eu amo essa cor. Eu peguei um dos produtos que eu mais amo aqui na loja também, ó. Vou mostrar tudo para vocês. Olha só esse tapetão lindo para decorar quartos, sala, na cor rosa bebê, gente. Olha que lindo esse tapete. Eu sou apaixonada pelo ponto também dele. Eu adoro esse modelo estrela, né? A gente chama ele de giramundo. E essa cor também está maravilhosa, gente. Esse eu já tenho disponível lá no site também, tá? Ele sai em torno de R$138,00. É lindo. Tem mais ou menos a medida de 1,70 de diâmetro, tá? Então é um tamanho excelente também para quarto, para sala, tá? Esse também é um jogo de passadeira. Eu acho que lilás combina muito também com rosa, tá? Então para você também que ama lilás, eu trouxe aqui algumas peças também. Olha só, gente, esse jogo de passadeira. É a passadeira e dois tapetes. Todo de crochê com as flores. Olha que lindo. Como eu já mostrei para vocês, as nossas flores, elas são coladas, tá? Não sai, não tem perigo. A aplicação é de ótima qualidade também. Eu adoro esse degradê de cores quando as crocheteiras montam, ó. Eu acho que combina muito. Então esse é o nosso joguinho de passadeira. Gente, a passadeira, para quem me pergunta, sempre ela tem mais ou menos 1,60, tá? De comprimento. E tem os tapetinhos também. Os tapetinhos tem em torno de 70 a 80 centímetros de comprimento. Lindo, né, gente, esse jogo de passadeira. Eu também tenho ele na cor rosa. Até as meninas colocaram aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Esse também é um jogo de passadeira, gente. Coloquei aqui, ó, para combinar com a nossa decoração rosa. Olha que lindo. Esse é o modelinho retangular, tá? E aquele que eu acabei de mostrar é o modelinho oval. Lindo esse jogo também, pessoal. Na cor rosa. Olha que lindo que ele é. Amo. Sou apaixonada, gente, nessa cor. Depois eu peguei aqui também para vocês alguns joguinhos de banheiro. Olha só, pessoal. Esse da Minnie, que ganhou meu coração. Está sendo um dos mais vendidos também lá no nosso site. Eu peguei esse tom de rosinha, tá? Mais claro. Mas aí depois eu tenho nesse pink também, ó. Inclusive esse daqui é um par, gente, tá? Dois tapetinhos oval para a beira de cama, banheiro também, ó. Ele sai em torno de R$43,00 esse parzinho. Dura muito, tá? Então eu tenho esse jogo de banheiro também naquela cor pink, tá, pessoal? Lindo esse jogo de banheiro da Minnie. Olha que lindo que ele é. Eu amei esse rosa aqui. É um rosa bem diferente. Ele não chega a ser aquele rosa bebê ali, ó. Tá? Ele é um outro tom de rosa, pessoal. Depois, para as amantes aí de coruja, a gente também tem um jogo de banheiro da coruja. Olha que lindo que ele é, esse jogo. Já está disponível lá no nosso site também. Tanto o da coruja sai em torno de R$90,00, tá? E o da Minnie, R$103,00, pessoal. Lembrando que a melhor parte é que você pode parcelar todos esses produtinhos em até seis vezes no cartão sem juros. Maravilhoso, né? Esse também, ó, é um tapete que eu amo. A gente colocou essa mesinha aqui por cima, ó. Mas dá para vocês terem uma noção. Chama par tapete abacaxi, porque o ponto dele, gente, lembra bastante, tá? Então chama par tapete abacaxi. É a passada fitinha. Tem o bordado também que eu amo. Olha que lindo que ele é. Tudo de bom. Eu tenho ele em várias cores também, gente. É que aqui ficou lindo o rosa, combinando com o nosso ambiente. Esse sai em torno de R$75,00. O par, tá, gente? Ele é grandinho, tá? Ele tem mais ou menos 80 centímetros de comprimento. Fica lindo para banheiro, beira de cama também. Depois, ainda nos jogos de banheiro, eu peguei esse modelinho aqui, que é o modelinho flor que a gente tem. Ele é super grande, esse jogo de banheiro, tá, pessoal? Super lindo também. Esse tem um preço bem bacana. Esse é em torno de R$60,00. As três peças também, tá? Lindo esse modelinho. Eu tenho outro tom de rosa também disponível lá no nosso site. Um rosa bebê, mais claro também. Entrem lá, então, para vocês conferirem. Esse modelo aqui, ó. Olha que tapete lindo esse também. Olha. Esse sai em torno de R$115,00. Ele é todo colorido. Diferente daquele ali, ó, que ele tem duas cores, né? Esse aqui, ele só tem uma cor. Todo pink. Olha que lindo que ele é. Tá a mesinha aqui em cima, mas vocês conseguem dar uma olhadinha. Esse também tem em torno de R$1,70,00 a R$1,80,00 de diâmetro. Depois, gente, pegando aqui nas toalhinhas também, ó. A gente colocou essa toalhinha toda de crochê, com florzinha, tá? Com detalhezinha rosa também. Essa daqui é a nossa toalha primavera, pessoal. Ela dá, ó, para uma mesa de quatro cadeiras. Redonda, tá? Ó, redondinha. Mas também, tá vendo, ó? Essa mesinha é uma mesinha de centro que a gente tem aqui na loja. Que a gente usa aqui no nosso cantinho. E olha só como fica bonita. Ela é caidinha um pouquinho mais, tá vendo? Mas ela dá para mesa de quatro, seis lugares também. Aqui é a nossa lixeirinha também para banheiro. Para combinar aqui, ó. Com os joguinhos de banheiro. Com o par. Ó, talvez você não goste das três peças no banheiro. Aí você pode comprar o parzinho de tapete, ó. E comprar a lixeirinha combinando. Olha que graça, gente. Ela já vem também, ó, com o cestinho, tá vendo? Toda revestida a roupinha aqui nela. Tem as toalhinhas também, ó. Para a copa. Também essas daqui o pessoal coloca muito na estante também, ó. Em cima do balcão. Combinando com a toalha. Olha como fica bonito esse joguinho também. Esse daqui são os nossos pezinhos de porta. E embaixo dele, tá? Os nossos joguinhos de toalhinha. A gente chama joguinho de toalhinha para quarto, gente. Na verdade. Mas é para qualquer ambiente, ó. Em cima do balcão. Aparador, tá? Vem cinco joguinhos. Vem cinco toalhinhas, na verdade, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cinco toalhinhas que a gente usou, ó. Para decorar aqui esse cantinho. Tá vendo? Essa porta, ó. Que a gente tem aqui. Olha que gracinha, gente. Aí vem cinco toalhinhas no joguinho, tá? Sai em torno de 15 reais esse joguinho. Eu também tenho várias cores. Aqui também eu amo essa parte. Olha só. A nossa decoração também com crochê. Amo essa galinha dos ovos. Olha que legal, gente. Até mesmo para presentear. É um presente super diferente, ó. E também tem esse joguinho aqui que combina. Ó, a bandeja é uma bandeja de madeira. Tá toda revestida no crochê. Tem a alça. E olha só, gente. Que criatividade. Os copinhos de café com crochê. Amo. Olha só também essa peça aqui. Muitas pessoas colocam açúcar. Colocam chá aqui também, tá? Ela abre. Olha que legal. Sachezinhos de chá. Aqui também tem a bonequinha, ó. Que combina com esse ambiente. Olha só que joguinho mais lindo aí, ó. Na sua cozinha. E tem também o nosso caminho. Olha só que lindo esse caminho. Tá? Que a gente usou aqui, ó. Tem várias medidas também, ó. E você pode combinar um branco com um pink. Tá vendo? A gente tem várias pecinhas aqui combinando. Amiga, esse jogo de tapete aqui. Então é isso, pessoal. Eu tentei trazer um pouquinho de cada pra vocês. Mostrar algumas peças de cozinha também nessas cores. De tapete, pro banheiro, pra quarto. Mostrando as almofadas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra você que também ama decorar algum cantinho aí da casa com essa cor, tá? Comenta aqui embaixo qual o produto que você mais se interessou também. Eu vou deixar aqui embaixo também o nosso site, o nosso WhatsApp. Todos os produtos estão disponíveis para venda. Eu amei fazer esse vídeo com vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você precisa se inscrever. Porque eu sempre faço muitos vídeos mostrando os nossos produtos aqui pra vocês. Gente, beijos e até o próximo vídeo.